E esta música eu quero oferecer carinhosamente O meu avô Zé Bebeu, meu tio Gerardão E claro que eu não posso esquecer do meu primo Delvano O mundo é o meu assombrado Sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Acabei te perdendo O nosso amor era tão lindo Que pena que chegou ao fim Tudo nesta vida passa Mas você nunca passou Você é a minha vida Você é minha louca paixão Arrependido eu estou sofrendo Se você estiver me ouvindo Por favor ligue pra mim Eu preciso te dizer Que não te esqueci Você marcou a minha vida Me deixou eu doente de amor Agora eu choro Quem sofre sou eu Por favor Por favor ligue pra mim E esta música também Quero oferecer com muito carinho Pro meu tio Reginei E pro meu primo Giovanni Segura Primo V Tudo nesta vida passa Mas você nunca passou Mas você nunca passou Arrependido Arrependido eu estou sofrendo Se você estiver me ouvindo Se você estiver me ouvindo E a minha vida Me deixou eu doente De amor Agora eu choro Agora eu choro Quem sofre sou eu Por favor ligue pra mim Ligue pra mim Ligue pra mim